E aí, Androiders, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aí, sob muita demanda, o tutorial de como fazer stickers para o Telegram. Como, por exemplo, essas aqui, beleza? Pra quem ainda não conhece, são stickers que chamam isso aqui, beleza? Galera, sem muita enrolação, já deixa o like no começo do vídeo, porque deu trabalho pra pesquisar sobre isso. E vamos ao vídeo. Galera, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é tá aí preparando as imagens, beleza? Vão ter que ser imagens com transparência, ou seja, elas vão ter que ser imagens em PNG e elas têm que ser de tamanho 512x512. Vamos lá, eu vou pesquisar no Google uma imagem aqui. Google PNG, aí eu venho aqui em imagens, tá? Aqui essas imagens, provavelmente já são transparentes. Vamos ver aqui, ó, quando tem esses quadradinhos atrás, quer dizer que é transparente, beleza? Então vamos lá, na maioria das vezes. Eu vou vir aqui e vou tá colocando em modo desktop. E aqui, em modo desktop, eu vou tá vindo nessa opçãozinha aqui do Google, ferramenta de pesquisa. Vem aqui em tamanho, eu vou colocar exatamente. Não exatamente, eu vou colocar 512, embaixo também 512. Quem é item de imagem, photoshop, pode fazer suas próprias imagens, aí é com cada um, beleza? Eu vou vir aqui e vou tá baixando duas imagens. Vou baixar do próprio Google Chrome, que vocês estão vendo aqui. Vou clicar em cima dela e vou tá salvar imagens, salvando a imagem, beleza? E eu vou tá aqui baixando do Google+, eu vou fazer só desses dois, só pra vocês verem como é que é, beleza? Vamos lá, a gente volta aqui no Telegram, e aqui no Telegram a gente vai procurar pelo arroba stickers, dessa forma, beleza? Vamos clicar aqui em cima do bot, vamos dar um começar, beleza? Aqui, vocês vão colocar em new pack, beleza? Aqui agora, vocês vão dar o nome para o seu pack. Eu vou colocar aqui como Google Icones Test, vou enviar, pronto. Ele aceitou, se aparecer outra mensagem, quer dizer que ele não aceitou. Então, essa mensagem aqui agora, o que vai acontecer? Você vai mandar o emoji correspondente à imagem que você vai mandar. Ou seja, vamos dizer aqui, o Google, eu vou colocar essa imagenzinha aqui, como se fosse o certinho. Vou enviar pra ele, agora você vai ter que mandar uma imagem 512x512, PNG com transparência. E aqui a gente vem no Clips, não pode mandar dessa forma aqui, beleza? A gente vai ter que mandar como arquivo, clique em arquivo, armazenamento, e vamos vir aqui em download ou na pasta que vocês estiverem colocando as coisas, beleza? Vou mandar primeiro a imagem do Google, e ele vem aí, ó. Congratulations, você já adicionou um sticker ao seu pack. Para adicionar mais, send me novo emoji. Para você publicar, é só eu mandar o barra publish. Então, eu vou adicionar mais um aqui, tá ok? Vou colocar esse de explosão aqui, tá? Aí eu vou mandar a imagem correspondente. Vou vir aqui, armazenamento, download, e pronto. Tá? Congratulations, sei lá o que, sei lá o que, tá? Aí o que acontece? Eu terminei, já mandei todas as imagens dos stickers, tudo. Então, eu vou vir aqui em barra publish, beleza? Agora, você vai ter que mandar um nome que não exista para o seu sticker. É o link que vai ficar. Por exemplo, todos os stickers são telegram.me barra addstickers barra alguma coisa. E se é alguma coisa, não pode ser algo que já exista. Então, eu vou colocar aqui como google test ícones ESA. Provavelmente não existe. Pronto. Kabum, você publicou o seu novo pack. Aqui está o link. Eu clico em cima do link e adiciono aos meus stickers. Pronto. Novos stickers criados. Muito fácil, não? Vocês estão vendo aqui que está funcionando 100%. E é bem fácil, beleza? Não é muito difícil. Ah, Thiago, mas eu quero estar aqui apagando. Manda um sticker errado ou alguma coisa parecida. A gente vem aqui, ó. Dell Stick. Agora a gente manda o sticker referente, ok? Eu quero apagar esse do Google+. Pronto. Você já apagou o seu pack. Simples, não? Ah, Thiago. Mas eu quero adicionar ao meu pack aqui. Beleza? O que eu faço? Eu venho aqui em adicionar sticker. Aqui você vai enviar o ícone referente ao pack do sticker. E você vai adicionar. Se você não quiser adicionar, você vem aqui e manda em cancelar. Pronto. Cancelou a operação. É isso. Não é muito difícil. Se você aí está com dificuldade de criar um sticker, esse é o tutorial básico, beleza? Não tem outra forma aí de criar sticker. É só dessa forma mesmo. E ele serve para qualquer plataforma que tenha o Telegram. Seja PC, Windows, Mac, iOS, Android, Windows Phone, Linux ou seja lá o que for. Ele vai estar funcionando, beleza? Galera, mas então é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Se vocês curtiram, deixem um like. Também comentem aí embaixo o que vocês acharam. Compartilhem com seus amigos. Espero que mais pessoas conheçam esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos desse e outros também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Eu fui. Tchau.